Diretamente da Fazenda Boqueirão de Goiás, Zico e Zeca! Muito obrigado. Gente, deixa eu falar um pouquinho com vocês antes. Pode? Pode. Tá nervoso? Primeira vez, né? Primeira vez assim a gente estranha. Bom, eu não vou falar nada, não. Vou sair cantando, depois nós proseia um pouquinho, tá bom? É mesmo? Então vamos lá. Então tá. Meu bem, tem gente querendo Destruir o nosso amor Querendo plantar espinhos nesse canteiro de flor Mas o nosso amor é grande Nasceu da simplicidade Não conhece a desventura Nem tampouco a falsidade Eu olhei para os teus olhos E me preocupei, meu bem E eles quase chorando E quase chorei também Não se pode entrar no jogo Dessa gente que não tem O tom da felicidade O tom da felicidade Deu de amar alguém Que vive no anonimato Fazendo o que lhes convém Um amor sincero e puro Juro que eles não tem Eu olhei para os teus olhos E me preocupei, meu bem E eles quase chorando E quase chorei também Eu olhei para os teus olhos E eu olhei para os teus olhos Foi muito bonita a apresentação Não param de ligar para a gente De escrever para a gente Pedindo que os quatro se apresentem juntos também Mais uma vez Graças a Deus, Inésita O povo comenta aquele programa até hoje, sabe? Foi muito bonito Mas vai ser de novo, né? Se Deus quiser Prometa Se Deus quiser Tá bom? Dessa vez vou dar saca a tira Ih, nossa, tá certo Obrigado Bom, vocês vão cantar hoje sucessos Da sua carreira consagrada, né? Carreira de vocês Ou vocês vão cantar alguma coisa nova do CD novo? Nós vamos, essa música que nós cantamos é do CD novo Vamos cantar mais uma moda de viola também do CD novo Que bom Depois vamos cantar uma antiga e mais uma nova do CD novo Então vamos lá, não perde tempo não Isso é se vocês deixarem Vocês deixam nós cantar até amanhã cedo? Então tá bom Então agora nós vamos cantar, Inésita Uma moda de viola Quero dedicar a você Que eu sei que você gosta de moda de viola Gosto mesmo Dedicar a todos os nossos fãs de todo o Brasil Da moda de viola Dedicar também, com sua licença A um colega seu de televisão, de rádio Lá de Londrina O nosso querido Siqueira Martins Siqueira Martins E no qual ele mandou um grande abraço pra você Ele é um assistente seu Que, nossa, é um fã sem tamanho Só falando aí, Inésita No programa dele, falando você toda vez Obrigada E a todos os nossos amigos do Auditório Esse Auditório maravilhoso Cada vez mais bonito, né? É mesmo Tá aí nossos amigos Tá o Jotinha, tá o Chicão, tá o nosso empresário Giba Tá um colosso de gente boa aqui Vai então, de Luiz de Castro, João Ninguém Peço licença pra contar a minha história Para isso solicito um momento de atenção Fiquei criativo com dez anos de casado Com três filhinhas pequenas precisando proteção Faz tanto tempo que se deu isso comigo Até hoje, quando lembro Meu plano ainda cai Eu lutei tanto pra criar as minhas filhas Sofri muito pra fazer O papel de mãe e pai Depois de uma ação A minha filha mais velha Se uniu a um moço rico De elevada posição Daí um ano A minha filha no meio Também se casou com outro Muito bem de situação Mas a caçula não teve a sorte das outras Arranjou um operário desses Que marca cartão Pobre menina Ebrudida por amor A um pobre João Ninguém Entregou o seu coração Passou o tempo me sentindo muito mal Procurei um hospital E assim me disse o doutor Vai ser preciso uma operação urgente Do contrário Só um milagre salva a vida do Senhor Foi procurar minhas duas filhas ricas Mas sem ordem dos maridos Não puderam me atender Pra filha pobre Pra filha pobre Eu nem fui pedir ajuda O marido da coitada Mal fazia pra comer Mas a caçula soube tudo E como louca Foi na firma E ao marido Leodrama explicou Na mesma hora Ele procurou seu chefe E o dinheiro necessário O patrão adiantou Foi internado Foi internado Operado E bem cuidado Já estou recuperado Me sentindo muito bem Não tenho mágoa De nenhum Perdoa Mas eu devo A minha vida Ao meu gerro João Ninguém Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado